Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Coimbra, diretor do portal Projetos e TI, um site que trata de assuntos como gestão de projetos e tecnologia. Estamos realizando essa transmissão dos nossos webinars com o Hangout do Google+. Qualquer um de vocês poderá assistir diretamente o vídeo do Hangout, em tempo real ou com um pequeno delay de alguns minutos no canal do YouTube. Qualquer problema que vocês tiverem durante a palestra, ou se tiverem alguma questão, vocês podem perguntar no chat, no canto direito, ele vai estar à disposição. Vocês também podem encaminhar o e-mail para marketing.projetositi.com.br Para o certificado de PMP, esse evento vai fornecer um PDU. No final desse webinar, a gente vai disponibilizar um link, onde vai ter uma pesquisa de satisfação. Esse registro vai ser o registro válido para a gente enviar as instruções para o reporte do PMI de um PDU. Esse evento está sendo gravado. A gente vai disponibilizar em breve o vídeo e os slides apresentados. Informaremos por e-mail para todos os inscritos. Esse é o nosso 11º webinar, organizado pela FIX e pelo portal Projetos e TI. O palestrante de hoje é João Carlos Mosquim, que apresentará o tema O Ser Humano e a Absorção e Retenção do Conhecimento. Teremos um tempo no final da apresentação para responder ao vivo algumas perguntas. Para quem desejar, solicitamos escrevê-las no espaço para perguntas e respostas do Hangout. Uma breve apresentação de João Carlos Mosquim. Formado em Engenharia Civil pela PUC Campinas, Engenharia de Equipamentos pela Petrobras, MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, Pós-Graduação em Gestão de Pessoas pela Manaquim, Especialista em Controle Total da Qualidade pela Unicamp. Mais de 35 anos de experiência em manutenção, gerenciamento de paradas, automação de processos, automação de sistemas elétricos, empreendimentos e auditor avaliador da NR10 nas refinarias da Petrobras. Sócio-diretor da MKM Consultates, empresa de consultoria nas áreas de gerenciamento de paradas, de projetos, de riscos e de intervenções em unidades de processos. João, boa noite. Passo a palavra para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Maria Angélica. Boa noite aí, amigos que estão acompanhando essa nossa apresentação. De início, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder trazer esse assunto e discutir um pouco com vocês. Essa oportunidade que a FIX Consulting nos deu e a Projeto, esse portal Projeto TI também. Então, eu gostaria de início, então, agradecer ao Rodrigo e à Maria Angélica por essa oportunidade. A ideia, o que que é? É discutir um pouco a questão do conhecimento, como absorver conhecimento, e como é tratado o ser humano nos nossos projetos. E a ideia é uma apresentação em torno de 40 minutos, 40, 45, e deixar um tempo para algumas perguntas. Ok? Então, eu vou dar uma passada. A ideia é assim, discutir um pouquinho dessa questão do conhecimento. Que teorias a gente se baseou para aplicar no campo, com algum sucesso. E depois, na parte final, nós vamos dar alguns exemplos do como foi aplicado essas teorias. eu já de cara, eu vou pedir desculpas se tiver algum psicólogo nos acompanhando, né? Porque nós somos engenheiros. Não somos especialistas na área de educação e nem na área de psicologia. Então, o que nós estamos trazendo aqui são fragmentos dessas teorias de educação, teorias de psicologia e tratamento do ser humano, e que foram aplicadas no campo. e que deram o resultado. Então, é a teoria básica dessa matéria. Ok? Então, se tiver, eu já peço desculpas para algum psicólogo aí. Ok? O que acontece nos dias atuais ou nos últimos anos, últimos 20 anos, 30 anos? O mundo está mudando e cada vez com uma velocidade mais rápida. você tem que estar atualizando, né? Sempre. Você, a sua equipe, a sua empresa, para quê? Porque o mundo hoje, ele é uma aldeia global. É autêntica aldeia global. E se a sua empresa não competir e tiver condição de competir no mercado, você cai fora do mercado. A sua empresa cai fora do mercado. Você cai fora do mercado por você não ter se especializado. E a sua empresa cai fora do mercado porque você, ela não vai conseguir competir nessa verdadeira aldeia global. E o que acontece no dia a dia nosso? É isso aí. N programas. N conhecimentos novos que você precisa acompanhar, precisa aprender, você precisa absorver todo dia um conhecimento novo. A cada, a cada etapa, a gente tem que aprender um pouco mais. Aí eu só coloquei um pequeno exemplo. Estão falando de, eu falo de PERT, fã de CPM, brainstorm, é guia, PMBOK, é simulações de Monte Carla, método ágil, é SCAM, é gestão de ativo, é front-end planning, quer dizer, tudo isso é novos conhecimentos, são novos conhecimentos. E por que que precisa isso? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Existe aí essa tabela de competitividade, esse anual World Competitiveness Yearbook de 2014, onde a referência 100 pontos que seria os Estados Unidos, seria o país que tem a melhor competitividade mundial, né, o segundo é a Suíça. E, se vocês descerem pela tela, vocês vão perceber, olha onde o Brasil está, 54, posição 54. e no ano passado, 2013, a gente era posição 46. Perdemos, deixamos de ser competitivo. E o que que significa competitividade? Como é que você consegue competitividade? existe a competitividade pessoal e a da empresa, a empresa tem que ser competitiva. Agora, a empresa não existe, existem pessoas. E a pessoa tem que ter a competitividade individual para fazer, para trazer essa competitividade para a empresa. Agora, o que que é competitividade? O que que é competência individual? tem alguns fatores aqui, é importantíssimo. É preciso saber como fazer. Precisa ter habilidade. É preciso querer fazer. Não adianta ter habilidade se você não quer fazer. Então, são as atitudes que têm que ser trabalhadas. Conhecimento. Está aqui, tem que, precisa ter conhecimento. Essas são as potencialidades. E você tem que ter resultado. Quer dizer, não adianta ter tudo isso aqui, habilidade, atitude, você ter conhecimento, mas você não entregar resultado para a sua empresa. De que adianta? É isso que você precisa aqui. Eu achei muito interessante essa hipólito, eu não conhecia, mas essa frase, é recentemente que eu vi. O valor adicionado pelo empregado ao negócio. Isso é competência. Eu deixo a pergunta para vocês aí que estão acompanhando o que você faz, o que você tem feito. Você adiciona valor ao negócio da sua empresa? Ok? Pensa bem. Se o que você tem feito, você tem adicionado valor à sua empresa. Então, essa aqui, por que é que temos necessidade, então, de constantemente buscar novos conhecimentos, novas teorias, novas práticas, novas metodologias, novas ferramentas e não dá para parar no tempo. Mas aí não é simples. Não é simples. O que que acontece? Acontece que temos séria dificuldade de absorver novos conhecimentos. E por que isso? Ao longo da vida, o nosso cérebro vai trabalhando as informações. E a primeira informação que o nosso cérebro recebe, diferente do que você tem guardado internamente, ele vai entender como erro. E o que significa isso? Toda vez que o cérebro vai entender como erro, ele vai lutar contra aquilo que ele está recebendo de novo. Conhecimento é isso. É alguma coisa nova que você está tentando levar para a pessoa internalizar. Só que o cérebro dessa pessoa está dizendo assim, isso é totalmente diferente do que eu tenho aqui dentro. Então é um erro. Se é erro, eu vou rejeitar. Olha que coisa interessante. Agora, como é que se trabalha isso? Para o que o cérebro não entenda essas coisas novas, as novidades, essas diferenças, novos conhecimentos, como erro. É isso que a gente vai tentar, então, conversar um pouquinho com vocês aqui. Na medida do possível. Isso que eu já deixei bem claro, somos técnicos, somos engenheiros, não somos psicólogos. Então, deixar bem claro que ele está tentando apenas o quê? É uma base dessas teorias aqui de como é que se transmite conhecimento. Essa curva aqui, muitos já devem ter visto, eu não vou discutir a curva inteira. Eu só vou começar, ela é muito interessante, mas o que significa mudança? Então, novo conhecimento é uma mudança. Não tem nada de diferente entre você absorver novo conhecimento e você ter uma mudança. Olha essa primeira parte aqui. É a nossa região de conforto. É o nosso dia a dia. Está tudo bem. Tudo maravilha. A gente nem chega a perceber na maioria das vezes a necessidade que a gente tem de mudar. É a nossa região de conforto. Aquela maravilha. Se nada mudar, para nós está ótimo. É assim que a gente se comporta. É assim que a gente pensa. Aí é a hora que acontece de anúncio da mudança. O que que ocorre naquele instante seguinte? Negação. Negação. Incerteza e negação. É um caminho longo até a fase que você entra na fase do desespero. A partir daí você começa a ter resultado. Isso até para mostrar o que então? Quando alguém vem olha estou começando a transmitir um novo conhecimento ou uma informação para que a pessoa receba aquele conhecimento está ocorrendo uma mudança nessa pessoa. ou está tentando que essa pessoa mude internamente e absorva cada conhecimento. E como é que o cérebro da pessoa se comporta? Negar. Negar aquela primeira informação que veio. É isso que a gente tem que trabalhar então. Como é que eles vão levar a informação ao nível de negação da pessoa vai ser muito baixo para que ela consiga absorver um novo conhecimento? Esses dois slides eu peguei de um webinar da Betty Montag que está aí embaixo um excelente webinar do PMI dos Estados Unidos. Então eu até recomendo então quem puder assistir esses webinars vale a pena. Duas colocações assim que eu acho muito interessante. A primeira é do Oscar Wilde sou a única pessoa no mundo que eu realmente queria conhecer bem. Olha que interessante. Nem a gente consegue entender a gente mesmo. Muitas vezes a gente fica brigando com a gente mesmo. Como é que a gente vai conseguir levar a informação para um terceiro? Levar um conhecimento para um terceiro? Não é fácil. O outro que essa é que bem acalhado do trabalho aqui. O aprendizado é tudo aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Então você pode até conseguir que a informação chegue no interior da pessoa. Ela entendeu, ela percebeu, entendeu, tal, mas o que ela gravou? Muito pouco. como é que faz então? Como é que você faz para que aquilo que a pessoa está recebendo de informação não entre para um ouvido e saia pelo outro? Como é que consegue então que aquela informação, aquele conhecimento novo, fique retido no interior da pessoa? Vamos discutir um pouquinho como a gente vai fazer isso aí através de algumas teorias. Então, para reforçar bem esse ponto aí, adquirir novo conhecimento equivale a que? A você quebrar paradigma interno. E vocês sabem que quebrar paradigma não é fácil. Olha essa frase do grande escritor aí, também Rubens Alves, é muito fácil levar uma égua para dentro do rio. O difícil é fazê-la beber água. O que que é isso então? É muito fácil levar informação para uma pessoa. Eu quero ver como é que você faz se aquela pessoa aceite e grave e entenda o que está sendo falado. Estão falando de égua. O Rubens Alves colocou lá a figura de uma égua. Ainda bem que nós estamos falando de gente. Ainda bem que com gente é diferente. Mas será que é mesmo? Será que tem diferença? Então vamos ver. Vamos caminhar um pouquinho com essa questão então da teoria. Primeiro grande ponto que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês é essa questão de o ser humano e o profissional. No caso aqui do nosso exemplo eu estou mostrando para ficar bem claro mesmo um soldador com toda sua máscara com todos seus equipamentos né soldando. O que acontece com isso aí? O que acontece com esse com esse soldador? tem uma pessoa lá dentro né quando a gente vai fazer qualquer treinamento qualquer processo de comunicação qualquer coisa que eu tenho que trocar ideias e tal eu não vou falar com o soldador eu vou falar com quem? Com o ser humano se eu quero ensinar uma técnica para o soldador eu não vou preparar uma técnica para o soldador para a função soldador eu preciso preparar uma técnica uma metodologia ferramenta ou o que for mas eu tenho que chegar em quem? No ser humano ok? Então isso que é importante entender que a gente costuma fazer isso eu vou fazer treinamento para o soldador não eu vou fazer treinamento para uma pessoa que exerce a função de soldador ok? Essa daí é minha filha Carolina tá? O sinal ela é muito bonita acontece que agora vamos entrar um pouco nessa nessas teorias mesmo como é que o ser humano ele está conectado com o meio como é que o ser humano está conectado com o meio ambiente vai com o meio externo é através de sentidos visão olfato paladar tato audição e tem correntes que defendem que a gente também está conectado com o meio exterior através do ser sentido e através de sensações através dessas entradas é que a gente se conecta com o meio externo então se eu quiser se a gente quiser levar informação levar conhecimento para dentro da pessoa o cérebro da pessoa é um desses caminhos que a gente tem que utilizar e o nosso cérebro ele é composto algo em torno de 5 bilhões de neurônios e esses neurônios ao longo de toda a nossa vida o que vai acontecendo ele vai trabalhando ele vai trabalhando vai juntando informações o que é certo o que é errado como fazer as coisas e cria os famosos modelos mentais e tu acha assim modelo mental é ruim não modelo mental ou chamar modelo mental para ficar bonito os paradigmas modelo mental é um paradigma que o nosso cérebro desde criança ele vai criando então no nosso interior a gente tem lá N modelos mentais e graças a esses modelos mentais que a gente consegue andar a gente consegue falar a gente consegue fazer de tudo conectando com o mundo externo o problema é o qual é que a gente cria também o mau modelo mental a gente cria o mau paradigma e aí isso dificulta o aprendizado dificulta a absorção e retenção do conhecimento ok aqui começa o problema vamos olhar o que que é o presente hoje né situação atual o presente é aquilo que está acontecendo nesse instante neste segundo o problema é que cada pessoa percebe a realidade presente de forma diferente uns mais outros menos mas dificilmente se percebe o presente igual então a gente vive uma interpretação da realidade a gente vive uma é aquilo que a gente consegue perceber parte da realidade que está acontecendo se a gente percebe parte da realidade então o nosso passado que a gente está guardando o nosso interior o que que ele é é uma percepção distorcida do presente que a gente tem guardado criando os nossos paradigmas nossos monumentais é uma é uma distorção da realidade e a hora que a gente vai fazer alguma coisa projetar o futuro como é que se projeta um futuro com o nosso conhecimento interiorizado distorcido da realidade presente esse é um grande problema como é que é o qual isso esse é o grande problema que está aí como é que a gente consegue então adquirir novos conhecimentos né se a percepção da realidade ela é distorcida a gente distorce a percepção da realidade novas informações são recebidas como erro pelo cérebro e ocorre uma rejeição temos dificuldade enorme de sair ou de tirar uma pessoa da região de conforto e a gente tem baixa percepção da necessidade de mudança é difícil a gente perceber que é preciso mudar vamos pra frente e o que que o que que ocorre então que fator que é muito importante pro ser humano pra que ele entenda que é importante você fazer a mudança que tem que ocorrer uma mudança a primeira grande fator é esse aí ó é a percepção do inconveniente atual se a pessoa perceber que a situação atual ela tá gerando algum incômodo pra ela ela vai buscar uma mudança ela vai buscar um novo conhecimento quando eu falar mudança eu tô falando assim vai buscar novo conhecimento tá mudança novo conhecimento se ela perceber que vai ter um inconveniente no futuro se eu não me preparar se eu não fizer um MBA se eu não estudar se eu não fizer tal coisa daqui a alguns anos não tem mais o meu emprego nessa empresa ela vai perceber que lá no futuro vai ter um inconveniente se ela ficar na situação atual e o mais forte né se ela conseguir que não está legal hoje tem inconveniente hoje e que no futuro também se ela perceber os dois depois então ela muda outro fator importantíssimo né é a questão de a credibilidade que das informações são recebidas se a fonte se você está recebendo alguma informação e você confia naquela fonte já é um meio caminho para que você começar a internalizar se você não confia naquela fonte nem comece nem dê nem passe um treinamento porque as pessoas não vão internalizar nada a qualidade da informação você quer treinar uma pessoa você quer que ela adquira novos conhecimentos tal habilidades dê informação de qualidade não dê qualquer tipo de informação porque o início pode até funcionar mas a hora que ela perceber o que você está passando não tem qualidade ou tem erro esquece cria-se uma barreira que é difícil você consertar a outra essa questão da constância de propósito o que tem muito por aí as empresas funcionam como uma onda agora vai ser a onda de não sei do que agora é onda não sei do que e assim por diante a empresa as pessoas que trabalham elas precisam ter uma percepção assim olha é isso que está sendo feito agora ela tem a finalidade tal que vai influir em tal coisa no futuro que você não está abandonando a cada ano a cada seis meses mudando de rumo isso facilita muito quando existe uma visão de futuro e uma constância do que você está fazendo as atitudes e comportamento de qualquer liderança o que é isso se você tem na sua empresa pessoas contratadas você tem vários níveis hierárquicos imagina que você é um diretor a maioria das pessoas estão olhando o que você está fazendo se você é uma pessoa da empresa e você tem uma série de pessoas contratadas você passa a ser exemplos e assim por diante as atitudes influenciam sobremaneira as pessoas que estão naquele grupo deixa eu ver aqui tomo 26 vou dar uma passadinha vamos lá agora vou entrar em algumas teorias olha o que o filósofo chinês há 2500 anos ele dizia o que eu ouço eu esqueço o que eu vejo eu me lembro o que eu faço eu compreendo aqui já está dando uma dica de se você quiser preparar uma um treinamento olha o que o capaz o confúcio o filósofo confúcio já disse há 2500 anos é muito forte o que ele disse outra isso aqui é recente isso é bem recente é da esse instituto aqui da ciência aplicada do comportamento lá dos Estados Unidos em pesquisa criaram essa pirâmide do conhecimento e o que que essa pirâmide ela tem dito pra gente aquilo que eu ouço a a arte de ouvir você guarda 5% olha só então vamos vamos pensar que você quer treinar o seu pessoal coloca o pessoal no auditório e fica duas horas falando pro pessoal qual é o resultado cabeça vazia essa que é a ideia o pessoal vai sair e pouquíssimas pessoas vão reter algum conhecimento ler já melhorou 10% então aquilo que você lê você acaba guardando 10% audiovisual já chegou a 20% tá vendo demonstração 30% olha aqui 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 comecei importante ó discussão em grupo 50% praticar fazendo 75% ensinar os outros 90% então de cara qual é a menor maneira qual é a menor maneira de você transmitir conhecimento é ensinando os outros guarda isso aqui tudo que eu tô falando aqui agora é parte do que de uma enorme teoria né que a gente usou parte dela pra levar transmitir conhecimento as pessoas então essa aqui ó esquece é muito fraca ficar falando é muito fraco então a gente tem que trabalhar isso aqui ó envolver as pessoas nessa área aqui pra que exista aquela retenção do conhecimento essa tela aqui ela é ela é muito complicada então nós vamos só dar uma uma pequena passada em alguns itens importantes o que nós temos aqui essa teoria se alguém tiver oportunidade vale a pena ela chama teoria do controle é desse cientista o engenheiro cientista é W.M. Grassi ok eu fiz aqui uma adaptação no desenho dele o que ele mostra nesse desenho aqui olha aqui eu tenho o mundo real e aquelas como a gente se conecta com o mundo real existe aqui dentro do nosso cérebro toda pessoa tem isso aquilo que a gente chama do que é o nosso mundo nosso interior é aquilo que a gente julga ideal nasce com isso a gente nasce com essa questão da sobrevivência e é aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida como certo acontece que existe aqui um mundo percebido ok o mundo real está aqui e o mundo percebido está aqui entre o mundo percebido e o mundo real existe aqui uma série de filtros então a realidade aquilo que está acontecendo aqui nem sempre chega aqui aqui vai aquela velha frase você fala com uma pessoa você explica para a pessoa e espera que ela esteja entendendo ok aí o que acontece você faz assim para a pessoa você explicou aí você pergunta para a pessoa você entendeu você entendeu tudo o que eu estava falando tudo que eu preciso fazer ok então repete para mim para perceber para entender se o que essa pessoa está entendendo é aquilo que você está tentando transmitir porque você também tem dificuldade você acha que você está transmitindo mas você também tem os seus filtros filtros e você não transmite nada quer dizer você acha que transmite alguma coisa mas a pessoa não recebe então a maneira de você trabalhar isso aqui passar essa informação é importantíssima ok e toda vez que houver um desequilíbrio entre o mundo percebido e o mundo ideal a pessoa vai reagir ela vai mexer com o seu comportamento é isso que está dito aqui então se houver diferença entre isso e isso vai haver uma reação da pessoa é aquela fase que eu falei veio coisa diferente aqui vai a primeira negação e depois ela vai aí que ela vai perceber necessidade da mudança e vai começar a trabalhar isso aqui então é muito importante que se entenda que as pessoas são diferentes cada pessoa tem filtros diferentes então quando você padroniza uma transmissão do conhecimento você pode quebrar a cara porque as pessoas são diferentes a outra é que ao longo da vida a gente vai criando aquele como eu disse aquele N paradigmas ok e um exemplo típico esse aqui só para entender em projetos duas horas mais duas horas são cinco horas quatro horas é apenas a matemática e você tem o paradigma que você está assim no seu projeto duas mais duas é igual a quatro não isso é matemática projeto tem que pensar isso aqui então a gente vai criando esses paradigmas a certo e errado dentro da nossa da nossa cabeça temos que trabalhar essa questão dos paradigmas outra parte importantíssima essa vale a pena a gente dar uma uma passada aqui esse quadro aqui olha que interessante isso todas as empresas tem gente aí em todos os quadrantes não não existe empresa que não tenha isso aqui vamos imaginar essa pessoa aqui que discorda ok e ela é passiva essa é terrível essa é com cuidado com essas pessoas se ela discorda olha só e é passiva se ela é ativa estou guardando aqui agora melhorou e ela discorda então você tem um grande rebelde na sua na sua empresa se ela é ativa né aqui e ela é passiva você tem aqui um conformista agora esse aqui que é o segredo da de levar o conhecimento e mudar a cultura mudar a forma de se trabalhar das empresas são os agentes de mudança não pensa que você mude muda a sua empresa sozinho por inteiro você precisa ter gente te ajudando precisa ter os agentes de mudança para te dar essa força porque olha só são pessoas extremamente ativas né e que concordam com o que você está fazendo como é que você identifica isso na sua empresa são pessoas interessadas elas questionam elas estão sempre dispostas a te ajudar se tem dúvida elas vêm te perguntar então na sua equipe na sua empresa se você quer transmitir conhecimento mudar o padrão de comportamento levar a informação busque essas pessoas na sua empresa então veja que eu passei várias teorias várias maneiras de se trabalhar o conhecimento né pra que pra que crie-se mecanismo de transmitir o conhecimento agora vamos discutir um pouquinho então só vou parar um pouquinho aqui vamos voltar um pouquinho olha eu comecei aquela teoria de que ler né você absorve muito pouco agora ensinar aquela teoria dos filtros quebra dos paradigmas né essa questão de buscar gente de mudanças isso tudo foram teorias né a questão de tratar o ser humano não a função e não esquecer que em cada função você tem lá um ser humano ok e aí a gente levou isso pro campo e um projeto que foi o maior sucesso até hoje em um projeto é uma parada de manutenção né de uma grande empresa e parada é um grande projeto tem todas as características de projeto e que foram levados que foram aplicadas algumas quer dizer essas teorias de forma isolada de forma conjunta e que trouxeram sucesso então agora o que a gente vai fazer eu vou passar alguma coisa né como foi aplicado o que é que foi feito pra que as pessoas conseguissem reter conhecimento e uma boa parte com certeza conseguiu sabe conseguiu-se grandes resultados é por isso que eu estou levando isso aqui a primeira é essa questão aqui vamos falar um pouquinho de planejamento vamos falar um pouquinho aqui de metodologia né é importante que pra que a pessoa é consiga receber novos conhecimentos esteja aberta pra receber esses novos conhecimentos quanto mais envolvida a pessoa estiver mais fácil você tem como ela absorver aquele novo conhecimento então um exemplo metodologia né hoje então muito o método ágil né no Scrum é uma metodologia hoje que envolve muito as pessoas ela é uma metodologia que pela forma que ela ela é praticada ela foi criada e praticada né existe um enorme envolvimento das pessoas em todos os níveis hierárquicos ok o que acontece com isso a pessoa se envolvendo ela está aberta pra receber conhecimento novo então essa metodologia tem que repensar pensar agora cuidado é metodologia ágil ela é muito forte em TI agora aplicar metodologia metodologia ágil né em projetos escopo definido e coisas assim cuidado cuidado que a gente tem que repensar um pouquinho ouvir as pessoas tem metodologias que você senta na frente do mico você faz todo o planejamento sem ouvir ninguém e depois que que as pessoas executem tudo aquilo que você fez sem ouvir ninguém sem ouvir ninguém a outra então a metodologia e a ferramenta é importantíssimo pra que você leve quebre essa barreira da de levar esse conhecimento novo pras pessoas um exemplo aqui de metodologia que trava o conhecimento que trava o pensamento e uma que abre o pensamento você vai fazer planejamento a metodologia do caminho crítico CPM é uma metodologia que trava o pensamento ela trava ela é muito determinística e ela acaba travando o pensamento nosso então ela restringe o nosso pensamento metodologia do outro lado simulações de Monte Carlos você fazer um planejamento você fazer anilamento e cronograma pelas simulações de Monte Carlos é uma metodologia que exige envolvimento das pessoas ela automaticamente ao usar a metodologia você está ensinando as pessoas que ela tem que ensinar as pessoas a utilizar e elas estão à medida que elas estão sendo envolvidas elas estão aprendendo ok e contribuindo com informações riquíssimas ao seu projeto então a primeira coisa que para levar e transmitir conhecimento o que que é escolha uma metodologia adequada escolha a ferramenta adequada essa já é o primeiro passo que foi feito no caso aí a gente analisou usou simulações de Monte Carlos a gente usou a questão de SWAT teoria das restrições e assim por diante com envolvimento das pessoas na fase de planejamento e depois na fase de execução deixa eu dar uma olhada que tem que correr um pouquinho a outra reuniões específicas não adianta nada você levar duzentas trezentas pessoas para um auditório e você ficar falando a ideia é o que que é aqui criar umas reuniões específicas aonde você vai falar olha precisamos fazer isso e isso e isso mas bem dedicado ok por exemplo vamos pegar aqui a reunião de segurança vou só falar de segurança vamos colocar as pessoas envolvidas naquele evento juntas numa sala no auditório o que quer que seja e vamos falar olha moçada tem acontecido esse e esse e esse tipo de desvios está aqui vamos mostrar cada desvio cada acidente sem dizer claro o nome de empresa o nome de acidentado coisa assim olha em atividade similar que nós vamos fazer tem acontecido esse e esse esse e esse desvios aqui e é assim que a gente gostaria que você trabalhasse e aí discute no grupo cada alternativa que você criou ok então são reuniões onde você diz assim olha aconteceu isso estão pretendendo fazer isso como é que nós vamos fazer junto isso que a gente está falando envolver trazer a pessoa levar esse conhecimento do que você quer para internalizar aquilo que você quer veja aqui quando eu estou falando isso estamos colocando teoria em cima não é só por vontade não não tem uma série de teoria que eu quero colocar aqui nesse item outra isso aqui é credibilidade lembra que eu coloquei um tempo atrás que um dos índices mais importantes lá é a tal da credibilidade isso é o que eu chamei de reuniões antecipativas o que é isso é você criar um mecanismo de aumentar a confiança na programação aí você discute todo dia aquilo que você vai fazer no dia seguinte no detalhe você discute o que você vai fazer na próxima semana você discute o que vai fazer nos próximos 15 dias nos próximos 30 dias e assim por diante no detalhe no dia seguinte e lá pra frente o que é crítico o que acontece com isso acontece com isso que você está levando informação de qualidade pra pessoa já falando do método que já criou uma ferramenta uma metodologia né e agora aqui você está falando olha fazendo acontecer mas o que através daquela metodologia que envolveu as pessoas você está trazendo nessa reunião tudo aquilo que foi dito ok aí você consegue com informação de confiança com informação de qualidade que as pessoas acreditem e se envolvam esse é o segredo de gerar essa credibilidade é confiança e a confiança gera credibilidade aí você consegue transmitir a informação que você quer e a pessoa retém e a pessoa retém isso aí no campo outra outra ação que foi tomada é você explicar exatamente aquilo que você quer de forma bem clara ok olha eu quero que faça limpeza eu quero arrumação eu quero desvio eu quero bloqueio ações de bloqueio e assim por diante e alguém já ouviu falar se alguém já fez senai se não fez senai né pega o que que o senai fazia ordem a bancada tem que ser limpa tem que seguir procedimento tem que estar arrumado eu vou buscar esse desvio zero se tiver qualquer desvio no campo né o que que vai acontecer você vai bloquear você você que eu falo assim você com a sua equipe os seus agentes de mudança com isso que está acontecendo você está gerando uma informação de qualidade você está gerando uma constância de propósito olha eu vou cobrar isso aqui é claramente definir o que vai ser cobrado e depois na hora que estiver executando você vai cobrar aquilo não coisa diferente é cobrar exatamente aquilo que você disse que ia ser cobrado no dia com o auxílio dos seus agentes de mudança outra forma não adianta eu chegar para uma para uma equipe e falar assim olha siga a NR10 é vazio esse tipo de informação cumpra a NR10 não nesse caso foi gerado foi criada uma postila tipo 80 folhas alguma coisa assim e para cada item dizendo assim olha esse assunto é tem essa teoria e precisa ser feito dessa forma eu não nunca chegar para a pessoa e falar para ela assim olha você tem que usar um disjuntor DR de 30 miliamperes você cobra isso não é explicado para as pessoas por que que eu tenho que usar então é falado um pouco de choque elétrico né e por que que aquela pessoa tem necessidade que no campo tem que usar o disjuntor de 30 então você envolve a pessoa e leva essa informação de qualidade você não simplesmente cobra não você ensina mostra o que tem que fazer aqui você ensina também pelo olha aqui ó se você ligar uma tomada industrial de 110 ela tem que ser amarela se você for ligar um equipamento em 220 volts ela tem que ser azul se for 480 440 ela tem que ser vermelha você diz assim para o pessoal olha a norma fala isso é isso que eu vou cobrar no campo e cobrem e vai cobrar você se vê coisa errada não deixa se tiver cores diferentes você bloqueia aquela ação é assim que você vai levando conhecimento para as pessoas outro exemplo do que foi feito grandes problemas na área industrial você tem aqui uma máquina de solto e aqui você vai soldar lá em cima o que o pessoal faz leva um cabo só até lá em cima isso é errado isso é errado então não adianta ficar martelando para a pessoa que isso é errado vamos fazer um desenho desse chegar para a pessoa explicar olha se você fizer esse tipo de ligação a corrente vai circular por aqui e vai circular pelo equipamento e quando ele faz isso as tubulações que estão enterradas vão circular a corrente por ela e vai me furar essa linha enterrada entendeu é explicar para a pessoa com informação de qualidade olha isso aqui está errado senão vão prejudicar isso aqui o que que e mostrar o certo e mostrar o certo olha se você vai soldar você tem que levar os dois cabos de solda para quem que você passa essa informação aqui para a equipe toda não você vai passar para o encarregado de solda o supervisor de solda o eletricista da empresa e assim alguma equipe olha é coisa bem prática visual né coisa simples é um procedimento de uma folha olha ligação de solda vai ser feito assim precisa ser feito assim esses são alguns exemplos eu falei essa postilha de 80 páginas ela vai dizendo cada parte do que vai ser cobrado você fala vai ser cobrado assim o porquê que precisa ser assim e no campo você cobra outra outra forma também utilizada para levar conhecimento e quando eu estou dizendo assim levar conhecimento aqui você primeiro você mostra o que você quer mostra o teoria do que você quer eu quero isso 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 nova teoria e depois você vai cobrar isso lá no campo você diz explica para a pessoa como é que você quer que sejam montados os andames e as plataformas todo dia toda hora toda vez que você vai para o campo você vai avaliar como é que aquela plataforma e o andame está montado se tiver desvio você vai explicar para a pessoa o porquê que você entende que aquilo tem desvio para ela aprender o que é o correto é assim que se leva e no campo e aí você aprendeu aprendeu só que aí você tem os agentes de mudança também te acompanhando e cobrando aí faz o que tudo isso aqui não vou passar não todos esses itens aqui você cobra como é que está a centralização daquela frente olha aqui como é que é a ordem limpeza e arrumação mas não adianta você ir lá no campo e só dar uma nota não isso aqui é interação com a pessoa que está lá no campo não adianta você falar que no caso isolamento de área você aqui deu quatro e você não conversar com a pessoa que está lá no campo por que que você entende que aquilo lá não está com a nota máxima onde é que está o desvio e é importante que aquela pessoa entenda onde é que esteja o desvio é importante que o supervisor daquela pessoa entenda técnico de segurança ou assim por diante a equipe toda entenda onde é que está o desvio e o que deve ser feito para para que ela entenda aquele aquele ponto aqui ó eu falei um pouco da NR10 quem conhece um pouco da área isso aqui essa nova regulamentadora do Ministério do Trabalho ela tem lá uma série de exigências de segurança com relação às instalações elétricas e eu falei até uma postila foi gerada e aí você passa no campo para ver se aquilo que foi combinado se aquilo foi bem entendido ou não e se não foi bem entendido houve desvio você vai parar e vamos conversar com a equipe para ver porque aquela pessoa não ocorreu aquele desvio é assim é pontual no dia a dia toda hora toda hora não é fazer isso aqui de sala de aula você dá uma primeira informação do que vai ser cobrado e depois você vai no dia a dia no campo outra coisa aqui vocês que são gerentes líderes olha que frase interessante faça o que eu digo mas não faça o que eu faço se eu não me engano está na bíblia os versículos e tal faça o que eu digo mas não faça o que eu faço eu digo pra vocês pelo amor de Deus pelo amor de Deus esse é o pior dos ensinamentos não não faça isso o exemplo é o pior o exemplo negativo né vamos falar assim o exemplo positivo faça né pode fazer agora exemplo negativo é o pior exemplo que você pode dar pra sua equipe não adianta você ficar duas horas falando de uma coisa pra sua equipe e depois você fazer o contrário você se desmentir daquilo que você está falando então isso aqui é outra forma de você treinar a pessoa e ela reter faz exatamente aquilo que você está dizendo não te desminta porque se você fizer isso a sua credibilidade vai por água abaixo e aí perdeu a credibilidade e esquece que aí dificilmente você vai conseguir transmitir uma informação de qualidade outra coisa que acontece eu vou passar bem rápido porque eu vou encerrar agora isso aqui cuidado nós estamos vendo aqui na tela um projeto que está adiantado quando está adiantado tudo é mil maravilhas você mantém os níveis de segurança níveis de qualidade estresse e tal quando o projeto está muito atrasado você alguns gerentes vamos falar assim abre mão de segurança de qualidade e o estresse das pessoas vai lá para cima se você fizer isso aqui adeus retenção de conhecimento a credibilidade está ameaçada e esquece esse a gente aprende mais vendo coisa errada quer dizer aprende negativamente se fosse positivo estava bom vendo fazer coisa errada você vai imitar fazer coisa errada é muito mais fácil aprender coisa errada do que coisa certa se você ver fazendo coisa errada ou atitudes erradas da alta gerência ou da gerência você também vai imitar é muito mais fácil imitar isso aí essa história aqui é muito interessante mas não vou mandar tempo contar não moçada o assunto é é pesado a teoria ela é pesada quando a gente fala de educação fala de treinamento e fala de retenção você vê que é é complicado ela é complicada o que a gente colocou aí foi um caso assim de enorme sucesso onde conseguimos e era muito interessante você sentir a reação das pessoas de vir conversar de vir trocar ideias e a equipe toda não é uma ou outra não a equipe toda que aquilo dilui na equipe essa tal do agente de mudança no final você percebe que muita gente participa dessas mudanças aprende muito mais a gente percebeu assim a gente sai satisfeito do final daquele projeto saímos satisfeitos de ver que uma enorme quantidade de pessoas recebeu e aplicou aquele conhecimento ok eu queria agradecer então a oportunidade muita coisa do que eu coloquei para vocês está nesse livro que a gente lançou pela Quality Markets chamado aqui Sua Excelência e o Prazo né esse aqui Parada e Manutenção tem previsão de sair agora em 2015 aqui a gente destrincha um projeto chamado Parada e Manutenção e aqui é o outro caminho que a gente tomou e estamos ali aqui aqui é coisa séria né é uma historinha para criança onde a gente conta uma historinha para para envolver a criançada e esses outros aqui então a gente fala de projetos eu agradeço a todos aí e volta a palavra então para o Rodrigo se der tempo para responder ou para a Marinha Angélica né se der tempo para responder alguma pergunta se não a gente responde depois por e-mail muito obrigado a todos pela oportunidade de começar a discutir esse assunto é com vocês aí muito obrigada João realmente foi foi ótima sua apresentação realmente eu acho que são muitos conhecimentos para o gestor de projetos para poder utilizar na sua necessidade de resultados porque você realmente falou uma coisa que é verdadeira nós precisamos tratar o ser humano e não a função eu acho que aí está o segredo de tudo penso que muitas pessoas podem coincidir comigo que eu sempre falo que as pessoas são realmente um digamos um fator que merece de atenção e não as pessoas como regra geral se não individualizando porque cada uma tem suas particularidades eu agradeço muito a sua palestra com os conhecimentos passados a sua experiência eu acho que isso vai ser muito útil para todos nós para quem está liderando pessoas nos seus projetos então eu não sei se nós temos tempo para alguma pergunta Rodrigo você recebeu alguma pergunta desta deste webinar ou não 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 então deixamos as pessoas se tem interesse você passou no link o e-mail poderia repetir nesse caso o e-mail para as pessoas enviarem as perguntas para você ou para mim que meu e-mail é meangelica arroba fixeconsulting.com pode enviar que nós direcionamos para o João nosso próximo eu quero compartilhar uma tela com vocês agora que a minha a minha tela aqui eu acho que não estou conseguindo o meu o meu hangout não está fazendo caso mas enfim vou comentar igualmente para vocês depois da excelente apresentação de Mosquim nós temos queria comentar dos cursos da fixe até o 30 de dezembro nós temos 25% de desconto para todos os cursos que estão publicados e que em breve vamos ter um novo curso de indicadores que se chama indicadores de ativos intangíveis de benefícios e valor do portfólio de gestão de projetos e bom que se interessem por outros cursos e cursos via web gratuitos e os webinars vamos continuar bastante em 2015 então convido a vocês para acompanhar nossas agendas via site e via as redes sociais então agradeço muito a presença de vocês agradeço o interesse desejo uma ótima festa e que tenha um 2015 de muito sucesso com realizações e que possam atingir todos os seus objetivos então me despido hoje muito obrigada Rodrigo pelo nosso soporte a paciência com nossos probleminhas e obviamente de novo a Mosquim pelo seu tempo e dedicação então muito obrigada a todos e uma boa noite até mais de 2015 boa noite